Povo, é a camisa 2018 do Goiás de goleiro, né? Belíssimo modelo da Topper. E com essa homenagem aqui ao Outubro Rosa. O detalhe dessa camisa e o engraçado dela é que ela não foi de jogo. No jogo contra o Havaí, algumas mulheres entraram com essa camisa, mas ela bem que poderia ter sido de jogo, né? Porque ela é maravilhosa, porque esse rosa aqui combinou com o preto nesses dois tons. A camisa já é linda, né? Atrás, ela muda do preto para o cinza. E também não perde a sua pegada e não perde a sua beleza. Olha, e aqui, preto com cinza. Sinceramente, o Goiás podia adotar essa camisa com esse patrocínio em pelo menos um jogo comemorativo, né? Ou qualquer jogo, é isso aí. Muito obrigado.